Flávio acha que Nicole desapareceu. Gustavo vai até a casa de Cecília durante a noite sem avisar e diz que precisa conversar com ela. O empresário diz que não consegue esquecê-la e pergunta se a amada está namorando o doutor André. Frida descobre que a construtora do pai está com graves problemas financeiros e precisaram economizar. Cecília diz que não quer falar de sua vida, ainda mais por ele namorar Verônica. Gustavo entende errado e acredita que os dois estão juntos. O empresário questiona se ela o traiu com o médico e por isso terminou o namoro entre eles. Cecília fica abalada com o que escuta. Gustavo diz que chegou a pensar nisso por ser abandonado. Cecília diz que jamais faria isso, pois ele é seu primeiro amor, primeiro beijo e namorado. Gustavo insiste em querer saber os motivos e Cecília grita, chega, vai embora. Gustavo responde que irá e que infelizmente ficou claro que havia alguém na vida dela para os dois terem se separado. Verônica recebe a mãe, que diz querer saber tudo sobre a vida da filha. Regina questiona se ela conquistou Gustavo ou o amor dele. Cecília chora e conta para Fátima que não teve coragem de contar a verdade para Gustavo e fez ele se sentir péssimo. A ex-noviça diz que fez tudo errado e está com dó de seu grande amor. Madre superior avisa Fabiana e Didi que as meninas estão autorizadas a jogar futebol com os meninos. Estefânia diz para Vítor que Gabriel deixou escapar que Cecília terminou o namoro com Gustavo por princípios religiosos. Nicole recebe todos os dados de Flávio e que o irmão está recebendo propina. Nicole diz o que pretende fazer com Gustavo, quero destruir o império dele. Jogar praga nas plantações e mandar pessoas invadirem as fazendas dele. Cecília vai até o consultório de André, diz que ele sempre foi muito atencioso e por isso não quer deixar nada mal resolvido. Cecília revela que ama Gustavo e só abriu mão do namoro com ele para não magoar Verônica. Os convidados começam a chegar na cerimônia de casamento surpresa de Rosana planejada pelo delegado Peixoto. A decoração é inteiramente inspirada em rock e no ambiente ligado a motos. Gustavo vai com Dulce e Maria almoçar com Verônica e Regina. A carinha de anjo faz alguns comentários inapropriados que deixam Verônica sem graça. Miguel e Zeca ensaiam sob supervisão de Fabiana. Peixoto contrata um cover do Elvis para fazer a cerimônia de casamento dele com Rosana. Emílio e Juju chegam com Rosana até o local. Ela fica emocionada ao escutar um rock que sua mãe cantava para ela na infância. Rosana entra e fica muito feliz com tudo que Peixoto preparou. A cerimônia acontece. Cecília vai falar com Fátima e se depara com Dulce, Gustavo, Verônica e Regina. Dulce chama Cecília para apresentar Regina e acaba criando um climão na mesa. Padre Gabriel decide conversar com a madre superior e diz que sabe o motivo que Cecília terminou com Gustavo, mas não pode guardar isso mais sozinho. Mais tarde, Regina diz para a filha voltar para a realidade e que está na cara que Gustavo e Cecília se amam. A mãe da secretária enfatiza que não vale a pena ela amar quem não lhe ama de volta. Verônica abraça a mãe e chora. Verônica diz a Regina que Gustavo merece uma mulher mais preparada. Regina diz que as pessoas precisam de alguém que as ame de volta. Madre superior e Gabriel comentam sobre a decisão de Cecília e lamentam. A madre diz que conversará com a moça. Estefânia reúne Dulce e suas amigas e elas combinam um plano para juntar Cecília e Gustavo. Verônica diz a sua mãe que reconhece que se aproveitou do bom coração de Cecília. Regina diz que foi Lucas, o ex-namorado de Verônica, que a trouxe a Doce Horizonte. Cecília conversa com Fátima e lamenta que Gustavo tenha pensado que ela o traiu. Regina pede que Verônica procure Lucas, pois ela ainda não resolveu sua situação com ele. Após o casamento, Franciele convida Juju e Emílio para dormir na mansão. Nicole entra na casa de Aide e encontra sua mãe e seu irmão dormindo enquanto assistiam televisão. Ela os assusta e eles acordam. Nicole humilha Flávio e sai. Diana e sua família vão à casa de Rosana para entregar umas encomendas e saber o motivo dela não retornar suas ligações. Peixoto e Rosana contam para Diana e Inácio sobre o casamento surpresa. Mado e Superiora conversa com Cecília e faz ela perceber que o que Verônica fez foi chantagem emocional. Ela diz que Cecília precisa tomar uma atitude. Emílio diz para Zé Filipe que o compromisso secreto que ele tinha era o casamento de sua mãe. Estefânia recebe uma ligação misteriosa. Não esqueçam de deixar seu gostei e se inscrever no canal. Não esqueçam de deixar seu gostei.